Olá, bom dia. Hoje, no Dia Mundial de Combate à Tuberculose, o Ministério da Saúde vai anunciar a implantação do teste rápido para o diagnóstico da doença na rede pública de saúde. Vamos ao vivo à sede do Ministério da Saúde, o repórter Leandro Alarcon tem outras informações. Bom dia, Leandro. Olá, bom dia. Cerca de 72 mil casos por ano são registrados aqui no país. A doença atinge principalmente os pulmões, mas pode também afetar outros órgãos do corpo humano, como rins e também os ossos. Segundo informações do Ministério da Saúde, o teste, agora que será disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, estará disponível em todo o país a partir do mês que vem. Também, segundo informações do Ministério da Saúde, as populações que mais correm risco de contrair a doença são os índios presidiários, além de moradores de rua e também quem vive com HIV. Malu. Obrigada, Leandro. E daqui a pouco a gente volta ao vivo ao Ministério da Saúde para acompanhar o anúncio da implantação do teste rápido da tuberculose na rede pública de saúde e também a apresentação das estatísticas sobre a doença. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.